Para um ponto essencial, com a sólida base que recebem, os alunos do ETAPA têm se destacado nos mais difíceis vestibulares do país, tendo obtido inclusive diversos primeiros lugares na FUVEST em engenharia, jornalismo, medicina e outras carreiras concorridas. Esses resultados dão ainda maior motivação para continuar esse trabalho sério, desenvolvido por especialistas em ensino e vestibular, que tem ajudado tantos jovens a realizar o sonho de obter sucesso em seu futuro, fazendo um mundo cada vez melhor para todos nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto